Olá, gente! Eu sou Andresa, professora de vocês do primeiro ano. Estamos vendo alguns textos, algumas histórias bem legais. Espero estar contribuindo bastante para o aprendizado de vocês, para a vida de vocês. Espero também que vocês possam me dar um retorno fazendo as atividades, acessando o site certinho e vendo cada aulinha minha que eu estou fazendo com muito carinho, muito amor para vocês, tá bom? Beijão! Nos vemos nas nossas aulas!